O projeto de construção da barragem de Pandancua em Teto está num bom caminho. Foi assinado um memorando de entendimento com o Instituto Superior Politécnico de Song para absorver 50 estagiários no empreendimento com investimento de 4,5 mil milhões de dólares que vai empregar cerca de 5 mil trabalhadores. Mão de obra qualificada, gente especializada para abraçar o projeto de construção da barragem de Pandancua. Na órbita estão estudantes do ensino superior em Moçambique, entre eles o Instituto Superior Politécnico de Song onde existem mais de mil estudantes, 15 anos de exercício. Os candidatos devem ter mais de 27 anos de idade, um ano e meio de estágio, a competência como a chave de porta de entrada. A nossa responsabilidade básica é formar graduados com qualidade, de modo que quando forem a estagiar num projeto de Pandancua, possam ser selecionados. Como foi referenciado, aqui o fato de estarmos próximos e o fato de sermos a primeira instituição a ser abordada não significa que seremos os preferenciais na seleção. Há critérios que a empresa estabeleceu e, como disseram muito bem, os critérios são internacionais e, por isso, nós o que devemos fazer é ter melhor qualidade dos nossos graduados. É uma porta para a empregabilidade dos estudantes do ISPS. Então, acredito que vai nos ajudar, é uma forma de facilitar que os estudantes possam ser direcionados ao projeto. Há 61 quilómetros deste monstro de Caorabaça, Pandancua ganha relevo, com 1.500 megawatts de produção de energia elétrica, numa altura em que já é indisfarçável a crise energética na região. É crucial partir para a descarbonização da zona austral de África. Os sinais que nós estamos a receber, do ponto de vista da qualidade dos estudos, do ponto de vista da mobilização de financiamento e do ponto de vista daquilo que nós atingimos em termos de investidor preferencial, são sinais que demonstram que estamos numa dimensão e numa qualidade que poderíamos considerar muito boa, porque sem ter esses processos liderados pelo governo, implementados técnicamente pelo gabinete e com o Ministério dos Recursos Minerais de Energia e com o apoio das empresas EDM e HCB, dificilmente poderíamos estar nessa dimensão. Marara é a capital desta nova barragem. Pandancua poderá absorver cerca de 5.000 trabalhadores na sua primeira fase de construção. A HCB hidroelétrica de Corabassa e a EDM, eletricidade de Moçambique, são pilares moçambicanos na rota da nova barragem, novo empreendimento.